Eu acho que o que muita gente quer saber é como encarar tudo isso, todo esse momento, com uma visão otimista, tanto por conta da pandemia, mas também no momento político complicado que a gente vive. O otimismo não é a ingenuidade, não é a inocência. O otimismo não é auto-engano. O otimismo é enxergar naquilo que se tem a possibilidade de ultrapassar e superar o que é negativo, deixar para trás exatamente essa negatividade e levar a gente sem que se tenha uma perda da nossa capacidade de convivência. A noção de paz política, assim como a noção de paz social, assim como a noção de paz econômica, ela é necessária. A paz não é ausência do conflito, ela não é ausência da divergência, mas ela é a possibilidade, a paz, de fazer com que o conflito ou a divergência não degenere em confronto, em rupturas, em incapacidades. Uma nação é muito maior do que algumas das crises que ela tem na política. No entanto, nenhum e nenhuma de nós fica apartado, fica isolado em relação a essa questão. Eu sou extremamente otimista em relação a nossa capacidade de, como nação, ir dando conta daquilo que a nossa democracia, que é muito jovem ainda, nós fizemos um país como o nosso, fez 520 anos, 520 anos no dia 22 de abril, essa semana. Portanto, uma nação que na sua trajetória tem uma república que é de 1889, portanto, é uma república que passou por um período de cento e tantos anos, vai bater em outro tipo de organização que outras nações têm antes. Isso não é fingir que a gente não tenha problemas, mas é imaginar, volto ao ponto, que o otimismo não é dissimular problemas, não é escondê-los, é ser capaz de olhar e ver que aquilo que não conduz a uma quebra, aquilo que não conduz a um estilhaçamento da nossa base de convivência, pode sim ser ultrapassado. Governos, políticas, as gestões, elas têm os seus percalços. Claro que, quando as coisas estão colocadas às claras, isso fica muito mais nítido. Eu disse e digo várias vezes, que usando uma frase antiga de um juiz norte-americano da Suprema Corte, o sol é o melhor detergente, o sol é o melhor detergente. Isto é, quando você quer limpar coisas que estão um pouco embaçadas, coloque-as à luz, esclareça, praga à tona, em vez de ter um otimismo de quem se esconde ou um pessimismo de quem não quer enxergar as coisas direito. Tchau, 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 tchau.